Fala galera do canal do T2 Venom, Marcelino com mais um vídeo pra vocês e hoje vídeo ao vivo, tá? Não vai ser aqui no nosso canal do T2 Venom, vai ser em outro canal. Vou deixar o link aqui na descrição pra você clicar e ir direto pro canal onde está transmitindo ao vivo com narração e tudo lá no nosso desafio de goleiro. Vai ter pênalti, chute, travessão, muito legal e ao vivo, né? Então, depois edições com os melhores momentos, mas pra você que quer ver agora na íntegra, clica aqui no link que eu vou deixar pra vocês aqui abaixo, beleza? Então, vem comigo pra você assistir ao vivo o desafio de goleiro aqui da escola de goleiro com M2 Venom. Bora, vem comigo!